A taxa de tratamento de tuberculose e lepra tem vindo a melhorar ano após ano, graças aos investimentos que têm sido feitos no país. Isto segundo o Diretor Nacional de Saúde, a margem de abertura da ação de capacitação sobre as duas doenças para profissionais de saúde de diferentes áreas. No que se refere a tuberculose, uma doença que mata mas que é atratável, Jorge Anuel Barretes afirma que a taxa de sucesso do seu tratamento melhorou 90%. A nossa taxa de sucesso do tratamento da tuberculose melhorou atingindo os 90%, que é aquilo que se preconiza atualmente a nível internacional. Nos últimos três anos têm ficado em 89% e significa que as estruturas de saúde, as delegacias de saúde, devem fazer um maior esforço para conseguir que todos os doentes com tuberculose façam o seu tratamento e assim evitar as situações de abandono e também de morte, porque ainda acontecem apesar de serem poucos. Quanto aos fatores facilitadores para a tuberculose, avanças mais condições de habitação, péssima qualidade da vida e ainda o uso abusivo do álcool, que fragiliza o organismo facilitando o desenvolvimento da doença. Jorge Anuel Barretes informa ainda que houve uma redução na taxa de incidência da tuberculose de mais de 50%. Os nossos resultados ao longo desses anos foram melhorando, houve uma redução da nossa taxa de incidência de mais de 50%, se nós considerarmos que em 2012 era para a volta de 80% por 100 mil, com os dados que nós temos de 2020, essa taxa de incidência foi para 34% por 100 mil, portanto houve uma redução considerável. Mantenha-se a mesma tendência em relação à identificação de casos, até agora cerca de 150 casos de tuberculose. Cidade da Praia continua a ser o concelho com mais casos de tuberculose. Quanto a Lepra, o Diretor Nacional da Saúde, adianta que é uma doença que quase não se vê no arquipélago, mas que ainda existe e deve ter também uma atenção para a sua identificação e por conseguinte fazer o seu tratamento. Por seu lado, a Presidente do INSP considera que no momento em que a Cabe Verde e o mundo atravessam a pandemia da Covid-19, é preciso alertar para não deixarem as outras doenças para trás. Nós temos sempre alertado para a questão de não deixar as outras doenças para trás, continuarmos vigilantes, não só nas doenças não transmissíveis, como nas doenças crónicas não transmissíveis, porque são desafios importantes que nós temos na área da tuberculose, a redução da incidência e da prevalência da tuberculose no país, eliminação final da Lepra como um problema de saúde pública, Nós sabemos que atualmente a Lepra não é considerada em Cabe Verde um problema de saúde pública, felizmente, mas anualmente há sempre casos de Lepra que vão aparecendo, então há necessidade de erradicar a Lepra. Maria da Luz Lima acrescenta que também é importante assegurar que não haja resistência no tratamento das referidas doenças. Maria da Luz Limaenes Música Maravilha Música 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 Música